Simone Billis, assim como a restante equipa de ginástica dos Estados Unidos, decidiu não ficar hospedada na Aldeia Olímpica. A decisão surgiu um dia antes de ser anunciado o caso positivo de Karaíker, uma das ginastas da equipa de reserva americana, foi uma decisão que tomamos em conjunto. Sabemos que ficar na Aldeia Olímpica não é o ideal durante uma pandemia, sentimos que podemos controlar melhor os atletas e a nossa segurança num hotel, afirmou Cecile Landi, treinadora de Billis. A organização dos jogos teme um aumento de casos entre os atletas, para já, são três os atletas que irão falhar as respetivas competições por testarem positivo ao novo coronavírus, a atleta de taekwondo chilena Fernanda Aguirre, a skateboarder holandesa Candy Jacobs e o mesa tenista checo Pavel Cirusek. Música 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 Música